O futebol do Piauí na categoria de base tem um técnico campeão, José Ronaib, que dos seus 49 anos, 34 deles dedicado ao futebol. Foi uma luta muito grande, né, e eu não me arrependo, né, é tão tal que tem muitos jogadores aí revelados, né, tem muitos clubes também que nos ajudaram também, eu não posso também aqui só me glorificar, é um trabalho que é feito com gosto, com determinação, você sabe que não tem horário, você nos acompanhou em quatro Copas São Paulo, sabe qual é a luta, me sinto muito glorificado, né, ganhei, é, assim, tudo que um treinador de futebol na categoria de base teria que ganhar, né. Em seu currículo, Ronaib tem quatro Copas São Paulo, experiência de jogos com grandes equipes e jogos inesquecíveis. Minha maior glória foi a Copa São Paulo de 2011, nós perdemos o Pão de Açúcar e vencemos o Pai Sandu, vencemos o São Caetano e glorificar quando o presidente São Caetano terminou o jogo e chegou para nós que nós tínhamos ganhado um time que tinha sido vice-campeão do Campeonato Sub-20 Paulista, né, e que maior parte dos jogadores deles, todos eram profissionais, que me deu até uma relação, hoje eu tenho essa relação de São Caetano guardada, né. O treinador lamenta a ausência do 4 de julho na Copa São Paulo de 2015. Eu não posso tomar nenhuma iniciativa e nem julgar o pessoal no 4 de julho pelo que aconteceu, que eu não sei qual era o sistema de trabalho deles. Eu só acho que eu deveria ter informado a federação local da sua desistência. Com apenas um representante em São Paulo, Ronaib avalia o grupo do comercial, que tem pela frente o Noroeste, o Fluminense do Rio de Janeiro e o Luverdense do Mato Grosso. A Copa São Paulo, ela é muito difícil, porque no grupo de 4 só se classifica 1. Eu não vou nem falar em termos da base do Fluminense, eu vou falar em termos do Noroeste. O Noroeste é um clube que sempre faz uma boa Copa São Paulo, né, então vai ser uma briga muito forte, né, mas aquela coisa toda, futebol se ganha dentro do campo. Desejo comercial uma boa sorte, a gente vai estar torcendo, né, para que o comercial ou se classifique ou procura uma colocação melhor dentro da competição.